A Justiça determinou que a União estabeleça um novo plano de ações contra o garimpo ilegal no território Yanomami. As informações com Márcio Fontenelle. Seguindo um pedido do Ministério Público Federal, em Roraima, a Justiça Federal determinou a realização de audiência de conciliação entre a União, a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio, para que seja feito um novo planejamento de medidas contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Em 2020, a partir de uma ação do MPF, foi ordenada a retirada dos garimpeiros da região com o objetivo de garantir a implantação de ações de emergência para o monitoramento territorial. De lá para cá, não foram adotadas medidas satisfatórias para o monitoramento eficaz da terra indígena Yanomami e não há um planejamento para garantir a segurança, a saúde e a vida dos povos locais e dos profissionais de saúde que atuam no território.